E hoje é feriado, muitas pessoas estão aproveitando a folga para conhecer as belezas naturais do país, mas segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, esta realidade é diferente para as pessoas com deficiência, que deixam de viajar pela falta de acessibilidade. É por isso que foi lançado um guia de como atender bem os turistas com deficiência. O Brasil é rico em pontos turísticos que atrai milhões de brasileiros e estrangeiros todos os anos, mas ainda existem muitos locais que não são acessíveis para as pessoas com deficiência. O Ricardo sabe bem disso. Ele é turismólogo e abriu uma empresa especializada em acessibilidade e inclusão no lazer e turismo. Acostumado a viajar e estudar o assunto, se tornou especialista. Eu estive em uma feira de turismo, a maior feira de turismo do Brasil, e eu abordei vários hotéis e sortes e vendo o material deles, ou até dando uma entrada no site, quando abordava eles diziam que eram acessíveis, só que não tinha nada informando no material. Então fica difícil para uma pessoa com deficiência, querendo viajar de forma independente, em buscar os locais de hospedagem. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo nas cinco regiões do país apontou que mais da metade dos turistas com deficiência deixaram de viajar para algum destino por falta de acessibilidade. De acordo com o estudo, as mulheres entre 41 e 50 anos da região sudeste são a maioria. Para ajudar a esse público, o governo federal lançou um mapa que indica 276 empreendimentos, produtos e serviços que já se estruturaram para receber turistas com algum tipo de deficiência. Também foi atualizado um guia que traz dicas importantes sobre como atender bem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a primeira dica é sempre perguntar, como posso te ajudar? São cidadãos que querem e merecem conhecer cada vez mais o nosso país. E para isso precisamos de destinos e estabelecimentos preparados para assegurar a melhor experiência turística. Há milhões de pessoas com deficiência querendo viajar. Então, se o lugar, sem ter esse lugar, tem clientes, ganhar dinheiro, então ele está perdendo uma grande fatia de mercado e de oportunidade de acolher as pessoas.